gente olha que lugar mais lindo esse que eu tô olha só eu acabei de sair do retiro de meditação de dez dias da vipassana deixa eu ver se dá pra pegar ali ali em cima era onde a gente meditava não sei se vai dar pra ver não tô conseguindo ver onde tá que lugar mais lindo fica aqui no lagoeste brasilha solar guadalupe eu queria contar um pouquinho como é que foi essa experiência experiência maravilhosa maravilhosa são dez dias de meditação em silêncio total sem contato com ninguém sem olhar né você vai voltar pra dentro de você mesmo é muito interessante porque depois que eu comecei a fazer que eu fui percebendo tanto que a gente se distrai né a gente começa a olhar para fora e esquece de dentro então quando você chega aqui você não pode trazer livro você não pode fazer caderno você não pode trazer nada você só tem você e você e é uma experiência assim fantástica 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 porque você começa a se descobrir você vai lidar simplesmente com você mesmo você começa a perceber que não importa o que tem fora sabe que o importante mesmo é o que está lá dentro então foi uma experiência assim que eu recomendo todo mundo a fazer quem quiser quem tiver nesse caminho de autoconhecimento de desenvolvimento pessoal para mim foi bem mais fácil do que para a maioria das pessoas aqui tiveram muitas pessoas que tiveram aqueles períodos assim eu quero ir embora é muito difícil meu deus do céu não vou aguentar que eu tô fazendo aqui socorro é eu não tive nada disso para mim foi bem mais leve acho que pelo fato de eu já trabalhar com isso né então muita coisinha já tava sentada mas ainda assim foi uma descoberta muito profunda e mesmo que muitas pessoas tenham tido né meu deus eu quero ir embora socorro hoje quando ontem né e hoje quando a gente chega no final disso a gente viu tanto que aquela transformação valeu a pena o tanto que valeu a pena persistir sabe é chegar nesse ponto de falar assim dei conta de fazer são várias superações né uma superação mental primeiro é uma superação de cara é eu consigo fazer tudo né eu consigo lidar comigo consigo aprender comigo eu consigo é que a gente aprende muito essa técnica de você deixar com que cada coisa no seu tempo sabe de aprender a lidar com o que você tem agora de deixar porque é uma das experiências que a gente faz aqui a experiência de estar fora do tempo digamos assim eu sempre pensei muito isso aqui porque uma hora podia durar uma hora ou podia durar duas horas ou três horas né a sensação de dependendo do que você tava fazendo os primeiros dias é a gente tem um tempo de meditação de uma hora várias vezes mas assim é tocava o sinal quando dava uma hora e aí você fala cara não alguém esqueceu de tocar esse sinal porque já passou muito mais né você vai aprendendo a esperar aprendendo a esperar aprendendo a lidar com essa espera aprendendo a esperar de uma forma melhor aprendendo a encarar as coisas de uma forma melhor outra vez você já tava tão concentrado na meditação que uma hora passava assim rápido e você fala ué mas já já tocaram o sinal parece que foi tão rápido e é muito interessante que você tá aqui você não importa se é segunda se é terça se é quarta se é quinta não importa se é de manhã de tarde de noite a única coisa coisa que você tem que fazer meditar e tá com você então experiência fora do tempo mesmo né você é não vive de acordo com o relógio nesse sentido de agora eu tenho que trabalhar não você vive uma experiência completamente diferente então você sai do mundo estando no mundo né dizem aí que você sai da matriz estando na matriz então experiência fantástica é vai ter gente aqui que vai ver esse vídeo que me consegue que nem tá pensando em fazer nem sabe ou se quiser conhecer é retiro vipassana dez dias de meditação vou deixar aqui no link da descrição desse vídeo o site se você quiser conhecer mais se você às vezes tá vendo esse vídeo porque você já tá pesquisando vale muito a pena é muitas horas não é muito fácil mas mesmo quando não é muito fácil vale a pena é aquilo né por exemplo vai fazer faculdade tem hora que fala cara eu vou morrer aqui será que vou dar conta mas você passa e fala valeu tudo a pena você vai ter um filho você faz acontece isso você casa acontece isso isso é né a vida e aqui é como se fosse um treinamento muito intensivo porque vive fora então você vive aqui dentro o que você vive na verdade fora só que aqui de uma maneira controlada então é um treinamento muito forte é muito bom uma experiência fantástica a gente hoje eu assisti o pôr do sol todos os dias a gente hoje veio assistir pôr do sol aqui todo mundo junto que a gente passa nove dias sem falar no décimo dia a gente fala né porque a gente precisa começar a voltar para o mundo digamos assim que a nossa mente fica em outro lugar digamos e cara vale muito a pena faça 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 mesmo que é vipassana não tem a ver com religião então independente de religião você aprende como buda virou buda é o caminho que ele trilhou para virar buda né para se iluminar mas mesmo que você não seja budista na verdade não se fala de budismo aqui se fala desse caminho que foi feito mas não do budismo é então independente da sua religião independente do seu credo não é uma questão religiosa isso aqui a meditação ela vai muito mais além né quem associa a meditação com religião não conhece ainda a meditação é meditação ela é ela une tudo a meditação ela te traz essa conexão com as pessoas a conexão com a natureza a conexão com tudo que é sabe com o que é maior então independente de qual credo você professe a meditação ela nunca vai segregar nada ela vai sempre juntar então à medida que você se une com você mesmo na medida que você se une com a natureza você começa a se unir com os outros que é o propósito de toda religião né religião é religar né então se a religião começa a separar tem alguma coisa errada então na hora que você começa a religar tudo tudo você se religa a natureza você se religa tudo você também se torna um religioso melhor você se torna em qualquer religião que você exerça ou pratique você faz isso melhor então vale muito a pena é eu não consigo descrever mais eu vou depois tentar explicar um pouco mais alguns insights que eu tive aqui é de percepção né eu acho que algo que me fez muita diferença para mim para eu fazer esse curso foi a ideia quando eu vim quando eu cheguei aqui eu falei cara eu tava preocupada com ficar dez dias sem falar né como é que eu vou fazer isso que eu falo muito mas ficar sem falar foi o mais fácil é quando deu o primeiro dia que eu falei só tô eu e eu falei assim vamos fazer uma parceria eu e minha mente parece que são duas pessoas né eu e a minha cabeça eu falei vamos ter que fazer uma parceria e essa parceria vai ser top então a gente vai se dar bem aqui vai ser um processo delicioso vamos embora essa é uma coisa que você pode fazer para sua vida quando você for fazer alguma coisa decreta como que você quer que seja né então eu falei assim vai ter que ser bom e vamos nos dar bem vamos nos conectar e hoje eu sinto que eu tô bem mais conectada comigo mesmo né então parece que essa voz estava dentro estava tão ressoante querendo ficar solta ela voou e agora ela voltou e tá aqui comigo tudo em paz tranquila é uma transformação muito grande né os frutos eu vou começar a ver mais para frente é mais frutos né com dia a dia com a vida normal digamos assim mas eu já sento aqui dentro né é uma paz e uma outra coisa que a gente aprende aqui que eu achei muito importante é que no final a gente medita e no final a gente manda amor harmonia a gente divide os méritos da nossa meditação a gente divide os méritos daquilo que a gente viveu daquilo que a gente está buscando com as outras pessoas com os outros seres e isso faz uma corrente de amor muito grande né o que é a religião se não isso você divide os seus dons dividir aquilo que você ganha então no final a gente divide né o nosso mérito com as pessoas a gente divide aquilo que a gente tem aquilo que a gente vai né que a gente construiu dentro da gente com as outras pessoas e aí para terminar eu não decorei ainda é uma umas frasezinhas que o o enca né que é o condutor desse desse curso fala mas ele diz assim que todos os seres sejam felizes que todos os seres eles encontram em paz boa vontade harmonia amor né que é como é que ele fala e que eu compartilhe que eu compartilhe o meu amor que eu compartilhe a minha paz que eu compartilhe os meus méritos então que esses méritos também que eu que eu desenvolvi aqui esses méritos que eu fui construindo ao longo desses 10 dias e de tudo também que eu construí já antes que sejam compartilhados com você e que você possa realmente ter isso tá bom um beijo